Para você que está decorando a sua casa, o seu consultório, a sua clínica ou mesmo para você que quer dar um presente de extremo bom gosto presente de casamento, por exemplo, né Regina? Ah sim, vem aqui na Felice em Arte, nessa sessão É o novo departamento, não é? Nesse departamento de renovação do estoque e você vai dar presentes maravilhosos, ninguém vai esquecer de você Com certeza, vai agradar porque vai dar um presente de bom gosto, de qualidade e vai fazer economia Com certeza Está bem abaixo do preço normal, né Regina? Exatamente, olha aqui, esse tapete do Nepal ele é redondo, tem 2 metros e meio de 2.200 reais a peça por 1.700 reais a peça E como é que vai poder pagar? 3 chequinhos, sem juros É oportunidade, gente, ela está dando um presente para os clientes Então vem cá, a gente vai dar um exemplo, mas você tem várias passadeiras aqui Essa daqui que está no chão Essa tem 3,10 de comprimento De 1.333 reais a peça por 998 reais a peça em 3 chequinhos Sem juros E tem muito tapete Pode vir para cá Vamos falar o Gabê O Gabê você fez uma loucura O Gabê está 233 reais o metro Todos esses Gabês iranianos de primeiríssima qualidade Você tem azul, tem verde, tem o mais colorido Tenho todas as cores, todos os tamanhos Olha, vai dando uma olhadinha porque tem muito tapete Inclusive os meninos estão mostrando E eu vou passar o endereço para você E esse novo departamento só nesse endereço, né, Regina? A Ana da Gabriel Monteiro da Silva, 1.158 E o telefone? 3061-2666 Ou nosso site www.fenicia.com.br Vem para cá É a Penicinha te dando esse presente para você Claro